O Bugio O Pinhão nasce da pinha, a uva vem da barreira O Bugio que vem da serra, o que vive na fronteira São vinhos da mesma pipa, e rapas do mesmo tacho Caldérios temo e campichos, e luzes do mesmo facho Abre a gaita, fecha o fórum, velha gaita companheira Marca o passo, não tranquilo, no Bugio que é esperneira Nesta dança vale tudo, bate o peito, não compasso Só não mostra a cara feia, tiveram perder o compasso Nesta dança no Bugio, lembra o ronco no macaco Dança velhos, dança moço, no retorço muito macho Abre a gaita, fecha o fórum, velha gaita companheira Marca o passo, não tranquilo, no Bugio que é esperneira É trigo do mesmo saco, fumo do mesmo palheiro Da serra até a fronteira, mais gaúchos por inteiro Quando o calço bebe em água, taxa-las pelos capões São irmãos do mesmo palheiro, sem limites de portões Abre a gaita, fecha o fórum, velha gaita companheira Marca o passo, não tranquilo, no Bugio que é esperneira